E fala galerinha, beleza já, aqui quem fala é o Sky e seja bem-vindo a mais um vídeo meu Bom galera, nesse vídeo o que eu pretendo fazer nesse vídeo de Pokémon Peraí que eu tô perdido aqui, cadê? Aí, tomada! Ih, agora sim, vambora! Então, o que eu pretendo fazer nesse vídeo galera do Pokémon Ice? É o seguinte, antes de eu estar aqui explicando pra vocês o que eu quero fazer Primeiramente eu quero saber se vocês já me seguiram lá na rede social Que é sky1ms, arroba sky1ms, também sai na descrição que é o meu Twitter E vocês também já deixaram o like nesse vídeo? Não? Ô louco tio, então rebenta esse like aí pra ficar bala na agulha Pra não arrebentar a boca do balão e é tudo Mas enfim, cheguei na enrolação e bora com o mais interessante desse vídeo Nesse vídeo eu já quero deixar o meu time pronto Porque ele está quase chegando na reta final dessa série Então eu preciso saber qual vai ser o meu time de lendário O que eu vou usar nele, o que eu vou usar nele, o que eu quero dele É basicamente isso Porque eu particularmente ainda não sei o que eu vou usar particularmente Então por isso que eu vou fazer isso agora Qual time de lendário eu devo utilizar? Eu já sei que o Red... o Red Rock O Red Giga vai ser um dos Pokémon principais que eu pretendo utilizar Eu também tenho o Red Ice Eu estou pensando em utilizar ele Não sei, mas acho que eu vou deixar ele sim no time Porque eu gostei muito dele Aí tem o Entei Atualmente aqui nós temos o Entei E tem mais uns outros que estão lá no computador E eu estou indo lá para o meio Para nós poder ver os outros Que lá eu tenho Raikwaza Ah, o Mewtwo também vai ficar no nosso time de celular Só tem que ver qual daqueles Mewtwo eu vou utilizar Qual deles? Eu particularmente não sei Eu estou pensando em utilizar o Mewtwo Sassi Porque daí tipo... Eu não sei, eu particularmente não sei o que eu vou utilizar sinceramente Eu só sei que é o Red Giga Raikwaza Raikwaza sim, eu acho que é um Pokémon muito bom para você estar utilizando Eu não sei se... Se eu vou atrás de outros Pokémon lendários Eu não sei muito bem o que eu faço Basicamente isso Mas eu basicamente preciso pensar logo Em que time que eu vou utilizar Basicamente isso E eu estou procurando o Mew aqui E não estou achando esse Mew Vou tomar banho, mano O Mew não era para ficar no Mew? O Mew não é para cá? Acho que é mais para cá É muito difícil achar esse trem, velho Sobe aqui Aê! Agora sim! Deixa eu ver se eu consigo... Daqui consigo melhor Meu Deus Opa Deixa eu ver aqui Que isso aqui Pode ser azar, pode ser sorte Ué! Vem cá, Potocó Não, Potocó Vamos embora Vamos embora, Cavalito Não, mas acho que é para cá Eu lembro que eu ficava no meio desse trem aqui, mano Eu lembro que eu ficava perdidão Aqui no meio Então Ai! Nossa Senhora Meu pai amado Quase Quase conheci Do outro mundo aqui, mano Tá maluco? Que louco, tio Ah, lembrando, galera Que saiu, acho que hoje Às 11 Às 11 Às 11 horas Saiu um vídeo diferente No canal Lá onde eu fiz O 25 Fatos sobre o Bi Basicamente Dá uma olhadinha lá Se você não viu ainda E já deixa o seu like Para nós bater meta lá Pois está trazendo Quem sabe até vídeo Com um cã aí Muito louco Muito Muito da hora, hein? Basicamente É Digamos que eu não sou muito bom Para fazer essas coisas, não Eu meio que Meio que dei um medo Basicamente isso Deixa eu ver aqui Aqui, achei Aleluia, mano Achei que eu nunca ia achar estranho Tomar banho Também está aqui Fazer um negócio assim Pequenininho Branco ainda Num bioma de neve Um DJ branco Tudo branco Não sei nem O tamanho que você está vendo Meu Mewtwozão aqui Está aqui Beleza Então vamos ver aqui Basicamente o que eu vou utilizar O Raikwaza É certeza E o Kyogre Eu acho que basicamente Esse vai ser o meu time E aqui eu tenho que tomar cuidado Tem esse Mewtwo Deixa eu ver mais Se tem outro Mewtwo aqui E tem esse Mewtwo Só que esse Mewtwo É muito lento Só que Eu acho que é o melhor Que eu tenho Porque os demais Diminui o especial ataque E diminui o especial ataque Não é algo muito bom Para o Mewtwo Não é algo tipo Viável para ele E nem aumenta o ataque Então Eu acho que o melhor Que eu tenho para usar Infelizmente É o Sassar Então eu vou ter que Estar utilizando ele Quadratar ele Nível 100 Porque senão Não adianta fazer isso Senão vai dar ruim Meu Mewtwozão vai ficar ruim Não vai ficar bom Eu preciso de um Mewtwo Basicamente isso Cadê? Eu estou com as minhas Rarikens aqui? Estou, estou, estou Com elas aqui Rapaz, eu tenho muita Rarikens Então vamos começar Primeiro pelo Cadê o Mewtwozão? Cadê o Mewtwozão? Vamos começar pelo Mewtwozão Vamos começar pelo Mewtwozão então Vamos deixar já O Mewtwo nível 100 Vamos lá Beleza? Não, o Safeguard Não é um golpe Que eu quero utilizar Depois eu tenho que Verificar nas minhas TMs que eu tenho lá Que eu ganhei de Matando o boss Qual? Vou deixar isso aqui Se eu tenho mais algum Algum daorinha lá Mas acho que eu devo ter Eu não sei Talvez tenha Mas eu acho que nem preciso Na verdade Porque eu acho que já Já tenho tudo que Meu Deus Eu utilizei um pouquinho mais Socorro Sou besta Perdi algumas Nossa Eu nem percebi Mas dá nada Deixa eu recolher isso aqui Agora Não 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 tem não Calma aí Vamos Vamos por partes Vamos deixar agora O nosso Nosso caiogrão Nível 100 Porque esse caiogrão aqui Tá bom Na verdade eu não sei se tá bom Mas eu vou achar nível 100 Porque eu gostei E fora que Que eu não tenho Pokémon de água Bom Acho que o outro que eu tenho É só o Suicune E eu praticamente Não gostei muito Do Suicune Deixa eu ver Quantos tem aqui 18 19 Beleza Agora eu tenho que pensar De novo Agora o Raikwaza Que a Raikwaza É um dos Pokémon Que eu preciso deixar Nível 100 E eu tenho que ver Se eu não tenho Mais Arcand Lá nos meus Bauzinhos Mas vamos deixar aqui Esse aqui Acho que o Raikwaza Vai bater a nível 100 Bem de boa Vamos colocar aqui No Hyper Voice Só preciso do Ultra Rage Nele E fechar o caneco Tendo Ultra Rage Nele Não tem Isso aqui Não precisa Será que vai vir Ultra Rage Senão eu vou ter que ver Se eu não tenho Alguma TM Do Ultra Rage Acho que eu não vou conseguir Deixar nível 100 Esse Pokémon Eu tenho que olhar Lá no meu baú Não veio o Dragopost Eu por enquanto Vou achar o Dragopost Eu não sei se Você vai vir um outro Beleza O que eu tenho que fazer agora Eu tenho que ir lá No meu baú Meu baú do Ender Que lá eu tenho Mais Arcand Tenho certeza que lá Eu tenho mais Pelo fato que eu tinha Muito, muito, muito Muito mais Arcand Vocês já tinham visto No vídeo que eu tinha Quase dois packs De Arcand Que eu tinha conseguido mais ainda Quando eu estava tentando Abrir mais dois Que foi quando veio O Red Gigas Que eu lembro Que veio de Red Rock Mas basicamente Eu quero deixar o que? Falta pouco na verdade Só o Ender Acho que o Ender Eu não vou conseguir Deixar nível 100 Não sei Talvez eu não consiga Deixar nível 100 E o meu Ai Quase Que acho que é o que Eu vou ter suficiente E o Ender Acho que ele vai ficar Level 80 mesmo Vai ficar level 80 mesmo Não tem problema Vai ficar assim Que é o que tem É o que particularmente tem Não tem mais O que eu vou fazer É muito difícil Eu não vou sair aí Coisando tudo Eu acho que esse vai ser O meu time em siga Eu não sei Mas acho que particularmente Esse vai ser o meu time A verdade tem que ser Meu time agora Porque eu gastei Toda minha área quente Então já era Não mas acho que sim Acho que o nosso time Ele está bem forte Para analisar Mas tem ali O meu tiozão Que ali é o nosso Que vai ter dano Psyclo Tem o nosso Grandioso Lentei Que vai ser nosso Dano de fogo boladão Mas você também Tem ali o nosso Cairo agrão Que vai ser tipo Dando base Nossa de água Se a gente precisar Também já tem O nosso Red Giga Que é um pouco Meu normal Particularmente Eu não sei Se ele é 100% forte Eu testei lá No vídeo do Portuga Só que eu não testei Ele em si Eu só Nem quis fazer Eu fui testando Os golpes em si dele Sabendo que eu sei Que tem um golpe Só nele Que é forte Mas eu queria testar Os outros Para ver como que era também E também tem O nosso Rayquaza Que é dragão Sei lá mais o que Dragão voador E para finalizar Nós temos o nosso Red Ice Que é o Ice dos Ice E ele é tipo Tem bastante defesa Eu não sei se a defesa Dele aqui presta Mas ele tem bastante defesa E ele é um Pokémon de gelo Que vai ser muito bom Contra alguns Pokémon Do estilo dragão E até mesmo Bom contra um Rayquaza Se alguém está com um Rayquaza E não é Joga o nosso Red Ice Rebenta a boca do balão E tudo Então eu quero ficar com ele Mais por causa disso Porque eu sei que Praticamente todo mundo aqui Tem Rayquaza Eu não sei se a galera Tem te orientar Essas coisas Ou com outro Pokémon Tipo dragão Se tiver Nós vai ter o nosso Pokémon De gelo Para ele estar acabando Com a alegria De qualquer um Que tentar vir fazer Gracinha para nós E fora que o Red Ice Ele é um Pokémon Que tem bastante defesa Então ele é muito bom Nesses casos E eu preciso achar O meu canto E eu não sei onde está Eu devia estar voando É que é meio bugado Eu não gosto muito De sair voando Eu tenho medo Eu tenho medo De sair voando com o Pokémon Pelo tanto fato Que eu posso estar voando Acidentalmente Ou ver dar shift Sei lá Ou acontecer algum bug Que Minecraft cheia de bugs E eu caí lá de cima E já era Aí já era Então por isso Que eu tenho muito medo De ficar voando Com o Pokémon Mas basicamente Eu sei que é pra cá Minha casa fica nessa direção aqui Porque sempre Quando eu vinha Da minha casa Pro meio Eu saí mais ou menos Aqui assim Que eu vi Essas maquininhas de troca Então Maquininha de troca não Aquela maquininha De fazer o Mil Virar o Milchute Maquininha de colonagem Então eu sei que é mais ou menos Pra cá Minha casinha Minha casinha Mas não sei muito bem E eu realmente Não sei quem Vai ganhar isso aqui também Não Não, mas eu É que eu precisava Mudar algum golpe meu Então Mas eu não sei como mudar Então eu vou ter que Estar olhando Aquelas minhas TMs Que eu tenho TMs Pra caramba, mano Acho que Deve ter alguma TMs Descente, sei lá Deixa eu ver Pra onde será que é Será que é pra cá Mas eu acho que Eu vim de cá, né Acho que não é pra cá Eu acho que é pra cá Ainda minha casinha Mano Outro aí confuso Eu nunca consegui achar Minhas coisas, mano Eu fico de caio com isso Mas não tem problema Eu acho que Eu tenho que só ficar andando aqui no canto Que uma hora, outra Outra hora Aparece O problema é que Eu devia ter ficado com o meu cavalo, né Senão eu vou perder muita fome Cadê, cadê Deixa eu pegar aqui, ó Meu menteizão bolado Meu menteizão bolado Vou montar nele E arrebentar a boca do balão Um 300 por hora É bom ter um mente, ó É bom ter um pouco Como assim, ó Aí, ó Muito bom Melhor cavalo Fala mesmo Não entendo que, ó É bom Balão no foguete Vamos embora Não, mas eu acho que Que eu vou achar a minha casa Eu, na verdade Eu tenho que achar, né Eu não posso ficar perdido agora Quanto mais eu preciso dela Só que eu acho que Realmente Ela botou lá dentro Eu realmente Não sei aonde fica A minha casa Mas, mas acho que Vamos pra cá Eu tô sentindo O pelo cheiro Dos cheiros Que é pra cá Tem que ser Na realidade Agora só tem esse caminho Pra ir mesmo Outro caminho Eu só dei volta Num caminho coisa dessa Sou besta Mas vamos pra cá Eu acho que pra cá Eu não É pra Na verdade Eu não faço a mínima ideia Essa é a realidade Só que eu tento falar Pra vocês que eu sei Pra vocês Nossa, mas eles falam Que ficava dele Mas na verdade Eu não sei mesmo Mas é o maior Eu acho Não tem problema Nós só ficamos andando aqui O mapa é curto Eu sei que ele fica Num canto Então eu vou até o fim Até o finzão Aí eu fico andando no canto Só preciso saber Que direção de canto é Mas eu acho Que eu vou achar agora Porque eu não tinha vindo Pra essas quebradas aqui não Ou eu tinha visto Pra essas quebradas já Beleza Eu cheguei no fim E agora Pra cá Eu não sei O que fizeram Eu não sei se diminuir O mapa A cúpula aqui Dos cantos Eu não sei Se tá a mesma coisa Vamos lá Mas não Mas eu vou ficar Indo pra esse canto Não, não, não Ficar indo pra esse canto aqui E se tiver que ser aqui Vai ser aqui Num canto Mas eu acho Que é pra cá sim Vou pegar Seguir só as canteiras Porque eles chegando As canteiras É mais fácil Pra nós se achar Porque literalmente Eu fico num canto Do mapa No fim No fim mesmo Então eu acho Que é nessa direção Mesmo aqui Deixa eu ver aqui Deixa eu Tenho que analisar o território Analisando o território Não, é pra cá mesmo Pra cá mesmo Pra cá mesmo Só ficar nesse cantinho aqui Que eu já vou sair Lá na minha casinha Pufft Tô nem vendo Eu lembro Eu lembro Aqui ó Eu lembro disso aqui Fui eu que fiz essa explosão Aqui ainda Ih rapaz Sou bom Eu lembro Ainda saí 300 mil por hora Não tem tanta explosão Pro mapa E essa foi eu que eu fiz Tá ligado Ai meu Deus do céu Ah não De novo Peguei o caminho errado O que tá acontecendo Vem Ô véi Na moral O que que tá acontecendo Ah mano Faz isso comigo não Hum Vai pra cá Já tem já o O bagulho Let's Deixa eu ver Ou tem mais Não Não tem mais coisa pra cá não Vem Eu não lembro de atravessar Eu acho que vou ter que ir voando mesmo Não tem escolha Mas voar é uma loucura Eu não curto muito não Se eu caio lá de cima Arrebentou tudo aí Ferrou Não vou tentar a última vez Vou ir pra esse lado aqui Opa 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 Deve ser pra cá mano Não é possível Não é possível uma coisa sumir assim tão rápido Não existe isso não Isso é outro mundo velho Não existe isso Deve ser pra cá meu tempo Uma hora outra eu acho Não velho Não aceito perder assim Tem uma coisinha ali Mas aqui já chega Já o fim velho Que demônio é esse mano O que que tá acontecendo Deve ser pra cá então Não é possível Eu lembro que era num canto de mapa velho Então tem que ser esse canto aqui mano Não tem outro Oxe Mais difícil deixar minha casa Eu quero montar Terminar de montar meu time lendário aqui Eu não consigo Que coisa mano Só pra não ficar bala no foguete Mano que coisinha chata velho Meu Deus Não mas eu acho que agora eu vou achar Não é possível Deixa eu ver ó Tem um negócio ali muito louco Tem outro negócio muito louco aqui Deve ser por aqui Tem uma plantação muito louca ali Eu acho que agora eu tô chegando perto Eu acho que agora eu peguei o embalo do caminho correto Tem um poço ali Ah não eu lembro disso aqui Eu acho que é por aqui mesmo Por aqui mesmo Não tem dúvida Tem dúvida Não eu tenho dúvida sim Mas vamos pra cá Não tem problema Uma hora eu acho estranho A cúpula lá Então é pra Mas eu mesmo pra cá sim Meu Deus do céu velho Eu realmente não sei onde é Tem lava aqui Mano Ainda mais o mapa tá tudo bugado pra mim Pra ajudar Vamos indo pro canto Ah não não é pra cá Pra cá Eu vi ali que eu já fiquei ali Então é pra cá É nesse sentido pra cá mesmo Que é o que é o nosso Nossa casinha muito louca É pra ser né São coisas que Não é pra cá sim Olha os poços que eu abri aqui Eu abentei a boca do balão tudo Aqui ó É isso aqui mesmo Olha eu que arrebentei isso aqui Foi aqui Arrebentei tudo Aqui ó Nossa plantação E aí chegamos Nossa eu nunca mais saí daqui Na moral Eu só vou sair desse lugar Quando for pra final Daí eu saio daqui Na moral Nunca mais sair daqui mano Saudade da minha casinha E aí casinha é bom Saudade de você mano Na moral É bom Enfim É digamos que Cadê Cadê Aqui é o meu balãozinho do Ender Onde tem tudo Minhas coisas guardadas Aqui eu sabia que eu tinha guardado Algumas linhas aqui Dezoitinhas E nossa eu tenho aqui também Uma minha espírita Somou muito goladinhas Mas eu acho que não vem O caso de abrir agora Porque eu não vou precisar Estar abrindo Porque é tipo A não ser que eu queira Mais arrequente Mas sei lá mano Acho que não vai precisar Porque não tem o outro boneco Mas enfim Vamos deixar aqui então O nosso Nosso grandioso Raiquaza Vai deixar pra deixar nível 100 Vamos lá Nível 95 96 97 8 100 Beleza Consegui deixar o boneco nível 100 Agora Agora tem uma Red Giga Red Giga não Red Ice Só que Red Ice não vai conseguir pegar nível 100 Então eu não vou conseguir pegar Toss pegando nível 100 Ele vai pegar aquele é Não Não caiu por bem não Nível 90 Nível 91 92 Bom Pegou level 94 Faltou 6 level Pra deixar nível 100 Depois eu vejo Se eu consigo mais Não sei mano Depois tem que dar mais uns olhar Naqueles baú De olho louco Mas basicamente Esse é o nosso time Olha a defesa desse Pokémon Ele tem muita defesa Na moral O nosso Mewtwo Nosso Mewtwo ficou quanto? O nosso Mewtwo pegou um Especial ataque legal Ficou maneiro Ele pegou um Speed maneiro também Eu achei que ele não ia pegar Vamos ver aqui Ah esse aqui Não pôr Esse aqui ficou com uma defesa da hora também Esse aqui tá com um ataque 400 E ter ataque Tá absurdo Esse Rayquaza aqui Ainda bem que ele pegou um ataque da hora Especial Só que o que eu não gostava dele É especial ataque Mas infelizmente Esse era o único Rayquaza Que eu tinha E eu não tava afim de outro Então não dá nada Vou ficar assim com ele mesmo E E praticamente É Praticamente esse Vai ser o nosso time De lendário E se você gostou desse vídeo De que é que os Gente está aí Melhorando nosso Pokémon Pra ver o que nós conseguimos fazer Já deixe seu like Pra estar trazendo mais um episódio De Pokémon Ice E lembrando que também Está chegando a final Então não esquece de comentar aí logo O que eu devo fazer rapidão Pra nós poder estar melhorando E ir pra final E rebentar a boca do balão e tudo E então É isso aí Eu vou deixar Valeu E fui E fui